Olá, eu sou Daniel Jesus da Silva Berini, meu nome está incompleto aqui, mas está completo no site, não tem problema, então é completo também nos slides. Eu vou apresentar sobre compatibilidade entre Python 2 e 3. Por conta de uma história minha, usando o pacote Audio Lazy, eu queria torná-lo compatível com o Python 3 e foi um código escrito originalmente em Python 2 e eu queria que o mesmo código funcionasse em ambas as versões, ou seja, um código compatível com ambas as versões. Por que isso? Primeiro que as versões estruturas do Python vão seguir a versão 3, não vão seguir a versão 2. Se você está usando um código na versão 2, é bom em algum instante pensar em fazer a migração para utilizar o Python 3. Em segundo lugar, para ampliar o público-alvo do projeto, no meu caso, eu utilizava esses três pacotes, NumPy, Matchplot, Ibi e SciPy, e todos já são compatíveis com Python 3. Então, eu não tinha muita desculpa, falava, ah, não, não posso, porque aquele pacote... Já era. Para quem é do meio científico, a massiva maioria do que é essencial já é compatível com Python 3. Inclusive, para quem faz desenvolvimento web atualmente, o Flask passou a ser compatível com Python 3, o Django já é há algum tempo a última versão. Fora a pressão social sobre por que não fazer esse código maximizar o público-alvo possível. No site do Python tem aquela mensagem, Python 2 is the status quo, Python 3 is the present and the future of the language. Além de ter mais de 2.300 pacotes no PyPI compatível, eu vou mostrar esse número exato. Na verdade, eu errei, é mais de 2.800, é quase 2.900 pacotes, marcados Python 3. Enquanto a versão, tudo bem, Python 2.7 tem 6.000. Eu coloquei a lição em cima lá, eu vou correr um pouco nesse slide, porque não é tão necessário ele. A ideia é que vocês podem ver que tem pelo menos 1.555 pacotes que são compatíveis tanto com a versão 2.7 e alguma versão 3. O que significa que já está se tornando uma prática comum tentar fazer o código ser compatível com as versões 2 e 3 ao mesmo tempo. Esses valores foram coletados hoje, há algumas horas atrás. Então, por onde começar para fazer um código compatível com o Python 2 e 3? A primeira ideia é fazer uma switch de testes. Porque se você tiver um teste que está passando na versão 2, na hora que você fizer alteração no código e continuar passando, você sabe que ainda está funcionando tudo ok no Python 2 e você pode continuar sua migração para o Python 3 em baby steps. Dessa forma. É importante ter o conhecimento sobre as diferenças entre as versões 2 e 3. Em particular, com relação a 3.2 e 3.3, tem algumas diferenças interessantes. E torturar a linguagem. Pegar o shell, o IPython, o Bpython, ou o próprio Python, pegar o Ilo, sei lá, e ficar testando. Ver as diferenças entre um e outro. Claro, não sem nada como base. Por exemplo, esses slides dessa apresentação, ou mesmo o próprio site python.org diz quais são as diferenças entre as versões. E, claro, verificar. Alguém já fez isso? No caso, eu falei já de quatro pacotes que já fizeram isso. Cinco. Eu falei do Jungle, eu falei do Flask, falei de Matplotlib, NumPy e SciPy. E, por exemplo, o Matplotlib utiliza o SIX, que é um pacote de auxílio à compatibilização. E a ideia é sempre tentar diminuir as restrições de uso do seu pacote, ou da sua aplicação, enfim. Então, vamos começar falando sobre tipos de diferenças que podem existir no Python 2 e 3. Um deles é com nomes e localizações. Uma diferença bem boba é que Tkinter mudou de T maiúsculo para T minúsculo o nome do módulo. Você pode resolver isso de uma maneira bem simples. Usando o TryExcept, tenta importar o do 3. Se não, importa o do 2, renomeando para usar o nome do 3. Aqui eu já estou usando simplesmente o Try, com o S no import, e uma atribuição. E há critérios para escolha do nome? Sim, tem o PEP 8. Alguns nomes modificaram do Python 2 para o 3 para seguir o PEP 8. E eu gostaria de ver os nomes no Python 3 mantendo sempre as estruturas e tudo que já está no Python 3, não no 2. Porém, talvez o 2 seja o atual hábito. E para trocar nomes é bom sempre documentar o que está acontecendo. Trocar o Tkinter para T minúsculo é uma diferença pequena. Mas se você tiver muitas dessas, pode complicar os atuais desenvolvedores do seu projeto. Existe um módulo no Python 2 chamado Future Built-ins. Para quem usa Zip, Map e Filter no Python 2, sabe que no Python 2 essas funções retornam listas, enquanto no Python 3 devolve iteráveis. E o Future Built-ins vai fornecer no Python 2 funções com o completamento do Python 3. Uma importante é essa esc que substitui o rapper de representação de algum objeto para string no Python 3. E essa função esc passa para o Python 2 essa mesma função. O modo Future com Underscores, o Dunder, Future, esse módulo só pode ser importado como primeira linha do seu código. Eu imagino que alguns de vocês já utilizaram esse, muito provavelmente. E é importante porque existe tanto no Python 2 e no 3, até a versão 3.3, a última que eu vi, está lá. Eu não sei se tem planos para retirar o Future, mas a ideia é que tem três elementos importantes. Importantes porque eu estou pensando a partir do Python 2.6, se for pegar versões antigas, os outros elementos também são importantes. Que é a divisão, que compatibiliza a divisão entre o Python 2 e 3, a função Print e o Zunicode. Eu vou falar sobre esses três itens mais para frente com maior detalhe, mas eu só quis falar do modo Dunder Future. Uma coisa que pode ajudar é uma verificação prévia de qual é a versão do Python que você está usando. E como você faz para detectar? Ah, eu estou no Python 2 ou eu estou no Python 3? Bom, no modo U-Sys você tem essa informação de cara. O Python 2 é se o sys.version.info.major é 2. E você pode usar isso, por exemplo, para saber que o built-ins no Python 2, você pode pegar direto o sys.modules desse jeito. E o built-ins no Python 3 é o módulo que você pode importar. O sys.modules pode ser útil para outras coisas, não apenas essa. Um pouco mais sobre o módulo sys, no que pode ajudar para a compatibilização entre o Python 2 e 3, é o version.info e o version. A diferença é que o version.info vai ter que ser uma dupla nominada, 3, 2, 4, final, 0, que você pode acessar usando .major, .minor. E o sys.version vai te fornecer um string. A recomendação é que sempre use o version.info, porque assim você consegue a informação separada. Do jeito que eu coloquei nesse 3 e 4, que é verifique, a versão é maior que a 3.2, usando uma dupla 3,2, ou menor. Isso facilita bastante para fazer a verificação de qual é a versão. Ainda com nomes e localizações, funções no Python são objetos. E você pode fazer a atribuição a nomes dessas funções. Um exemplo clássico que eu falei é do zip e do map, e você pode fazer alguma coisa para utilizar o zip e o map no Python 3, mas no Python 2 usar o zip e o map do itertools. Como o itertools existe em ambos, Python 2 e 3, esse código funciona em ambas as versões. Ele vai pegar o zip ou o izip. E eu estou chamando de xzip só para dar um nome diferente. Talvez o ideal seja usar o próprio zip, que é o nome usado no Python 3. Mas aí fica a critério de vocês. Para quem não sabe, o get-atttr, só voltando, o get-atttr é para pegar um atributo. Seria itertools.izip, só que passar esse atributo como um nome. Porque o izip não existe no Python 2. No Python 3, aliás. Só existe no Python 2. Ele está indo para trás. Monkey-patching. Uma coisa que pode acontecer é você precisar, por exemplo, de operator.div. Isso só existe no Python 2, porque o div foi substituído no Python 3 para o true div, por padrão. É a ideia do import division. E o que significa o true div e o div? É que o div vai devolver, na divisão entre inteiros, um inteiro. E o true div vai devolver um ponto flutuante. E esse operador foi realmente removido no Python 3. E se você for tentar usar isso, uma recomendação é, no modo operator, aplique esse monkey-patch. Você insere o ponto div no modo operator e pode usar como true div. Assim, um código que depende da existência do div no Python 2 vai continuar funcionando. Porém, lembrando que vai ter o comportamento do division. Vai, inteiro por inteiro, vai se tornar um ponto flutuante. Usar um monkey-patch permite que você compatibilize código de terceiros sem precisar mudá-los. Claro, é recomendado que você faça um pull request, caso esteja usando um componente de terceiros, e com a alteração, tornando compatível o código desse terceiro. Mas nem sempre isso é possível, mesmo porque tipos básicos não vão permitir fazer alterações. E eu já dou um exemplo de onde não dá para fazer a compatibilização, exceto se você fizer uma função para isso. O método two bytes do inteiro só existe no Python 3, que é uma conversão, que era o 317.215 convertido em cinco bytes em Big Engine. Ele fornece isso. Esse método não existe no Python 2. Enfim, esse de uma lista até que grande de coisas que não existem no Python 2 e existem no Python 3. Todas elas teriam de ser reconstruídas para poder funcionar no Python 2. Por exemplo, EtherTools tem um accumulate. Eu criei uma na AudioWase simplesmente para poder manter o EtherTools. A AudioWase contém o EtherTools à parte com a mesma função. Essa reconstrução do exemplo é a função range, que é a range do Python 3, vai fornecer um iterável mais ou menos que nem o xrange do Python 2, enquanto o Python 2 tem um range que devolve uma vista. Essa função laranja, na verdade, old range, a ideia é de simplesmente fazer um range que retorna sempre uma vista independente da versão do Python. Outra coisa ausente são métodos sobre dicionários. No Python 2, você tem métodos itens, iteritens, values, keys, iterkeys. Enquanto no Python 3, você não tem esses iter companhias, só tem itens, values e keys. E eles devolvem iteráveis, inclusive iteráveis, enquanto a versão no Python 2 do iteritens devolve iteradores. Isso é uma diferença razoavelmente profunda, se você for olhar. A solução tradicional para isso é criar uma função, iteritens, que tenta pegar e procura pelo iteritens. Não encontrou, faça o iterador. Melhor ainda do que essa função é fazer a função devolver sempre o resultado já esperado. Não precisar realizar esse try a cada vez que você chama a função. String inteiro no Python 3 teve uma profunda diferença, principalmente no string. Digamos que o uso de Unicode generalizado no Python 3 é uma das diferenças que mais causam dor de cabeça para a compatibilização. Mas, aqui pensando que você só quer usar no isInstance, quer verificar se isso é uma string, você teria de usar isto no Python 2 e aqui no Python 3. No Python 3 só tem o str, enquanto no Python 2 você tem Unicode e o str, ambos herdando de base string no built-in. O inteiro, você tem o long separado do int. Isso causa outras diferenças. Lembra no slide no começo quando eu falei do future built-ins no módulo? Aqui em módulo eu tenho a função x e oct que é diferente no Python 2 e 3 porque x e oct no Python 2 vai colocar um L no final quando é long e no Python 3 esse L não existe. É um detalhe, mas que pode fazer diferença. Pode quebrar seu código de uma maneira muito inesperada. Algumas internalidades, o método next para iteradores, geradores no Python 2 você chama o método de next enquanto no Python 3 virou o dunder next. Você pode colocar os dois no caso de fazer um código compatível ou fazer uma verificação para trocar depois da construção da classe. A mesma coisa para avaliação, conversão para booleano no Python 3 é o dunder ball enquanto antes era o non-zero. e algumas outras diferenças que provavelmente o modo inspect vai ajudar mais do que saber a internalidade do Python nesse caso. Parte 2. Testes. É interessante falar sobre testes automatizados. Esses quatro PyTest, Node, UnitTest e Doctest todos eles funcionam em ambas as versões do Python e você pode ter o código uma vez só escrito para eles para funcionar em ambas as versões. Eu vou manter uma cobertura de código grande que nem eu falei no início e eu encontrei três ideias para solucionar problemas com testes quando tem um teste que vai funcionar em uma versão mas não em outra. Eu estou usando nesse teste o operator.div só que o operator.div só existe no Python 2. Eu quero que o teste simplesmente pulle, ignore, quando estou usando o div e quando estou realizando o teste no Python 3. Eu estou usando o PyTest não sei até que ponto todos os outros mantêm algo parecido mas uma ideia é você fazer até os testes serem personalizados para cada versão mesmo em um código único e com skip um expected to fail ou acompanhar a dependência você vê na dependência por que a dependência não funciona e tentar inserir ela ou atualizar ela para ser compatível. Esse é o exemplo que eu desenvolvi dentro da AudioLaze eu criei uma função skipper que cria um operator div falso em que quando ele é chamado ele chama PyTest Skip em outras palavras ele fala esse teste não vai poder continuar pula ele isso permite que quando eu rodar toda a suite de testes aparece um S para mim esse teste foi pulado porque ele não faz sentido no Python 3 mas ele continua existindo no Python 2 você pode usar o Tox também que ajuda bastante para fazer testes em múltiplas versões do Python Python 2.6 e 2.7 nesse exemplo você pode incluir o PyPy Python 3.2 3.3 enfim muitas versões do Python e tem algumas diferenças que eu diria que são importantes embora nem sempre tratadas com a devida importância uma delas é metaclasses metaclasses para mim é um assunto muito importante eu uso muito dentro da AudioLase metaclasses e tem uma diferença de sintaxe que é razoavelmente notável Python 3 você passa bases e passa metaclasses como um argumento nominado na parte de fornecimento das bases da hierarquia você passa classe A tem essas bases e aquela metaclasse enquanto no Python 2 sua metaclasse é um dunder dentro do namespace isso faz uma grande diferença na hora de tentar compatibilizar com um código só a solução padrão é vamos criar uma classe vazia usando aquela metaclasse e depois herdar dessa para manter a metaclasse na nossa nova classe isso é o que o 6 faz é o que o 9 faz é o que vários pacotes para compatibilidade fazem só que ele pode falhar e além de falhar tem um problema de performance que você vai ter no MRO sempre uma camada mais para verificar a camada exatamente dessa classe extra que foi criada vazia a solução alternativa é fazer uma metaclasse falsa não uma classe falsa em manter mas sim uma metaclasse falsa em que ela não será utilizada posteriormente isso é o que a função AudioLaseMeta faz eu tinha como objetivo isso aqui foi um teste que eu escrevi eu queria que isso funcionasse desse jeito tanto no Python 2 e no 3 é uma metaclasse em que ela verifica se o namespace tem alguma coisa se não tiver e não deixa criar essa classe ou seja quando eu estou perguntando se o namespace tem alguma coisa eu estou imitando quais são as classes que podem usar podem ter essa metaclasse como metaclasse em particular aquela solução de criar uma classe vazia quebra sempre porque o badge não vai existir você está criando uma classe vazia e esse foi o meu problema com o AudioLase eu falei eu preciso fazer com que esse teste funcione e o que eu quis nesse teste manter uma sintaxe parecida com o Python 3 opa as bases e a metaclasse como argumento nominado dentro da definição da classe ao invés do namespace e exatamente isso que está na AudioLase eu coloco até o código eu só realinhei e tirei o DocString que tem exatamente o que eu acabei de mostrar como exemplo e ela se baseia em duas etapas primeiro eu criei uma classe com metaclasse fake para quê? se eu voltar no slide anterior vocês vão ver que vocês vão ver o que eu estou fazendo é criar uma classe badly com alguém que é uma classe devolvida por meta então essa meta tem de devolver uma classe para ser a base do que vem a seguir então eu já estou esperando que vai ser uma base eu tenho de criar essa classe o que é essa classe? é essa new meta que eu estou devolvendo aqui eu estou criando uma classe fake que está usando essa meta classe que também é fake apenas para obter um namespace por quê? na hora que eu crio essa classe fake ele vai ler o namespace vai criar o dicionário com esse namespace e chamar de novo a nossa meta classe essa new meta na hora que eu chamar o new meta eu falo não, eu não vou mais devolver a classe com essa meta classe mas sim com a meta classe original que foi me passada como argumento em outras palavras é um nó mas que evita aquela etapa adicional de uma classe que fica o tempo todo atrapalhando no MRO e evita o problema de quando você tem uma restrição para o uso da meta classe em que não existe mais a classe fake armazenada essa classe fake ela está super controlada ela está aqui ela não está usando nada além de type ou seja ela não depende do fato de que você tem uma restrição para o uso da meta classe e funciona em ambas as versões Python 2 e 3 é o que a AudioLaser utiliza atualmente algumas outras diferenças talvez mais simples o print mudou no Python 3 agora o print é uma função não mais um statement e fornecimento de arquivo tem uma nova sintaxe quer usar um separador como espaço que é o padrão é aqui o A se você quiser mudar é só mudar o CEP enquanto aqui você o que eu ia falar? não a vírgula é verdade o final você pode mudar com o kwarg end enquanto essa vírgula aqui nesse último significa não imprimir o enter depois mas elas não são tão iguais assim elas são somente parecidas se você quiser fazer algumas coisas mais profundas usando o print na verdade a recomendação é que você não use o print você use o modo login para usar uma solução parcial que funcione em ambas as versões você pode chamar esse filtro import que vai ter a função print no Python 2 também só que esse almost there estava de propósito o comportamento dessa função print não é igual o instante em que esse espaço de final é colocado é diferente no Python 2 e 3 Unicode Unicode igual a dor de cabeça porque agora os nomes de variável estão em Unicode no Python 3 você pode chamar CCDIV igual a 3 e fazer suas contas com CCDIV você pode colocar acentuações você pode escrever em Katakara e Haganah enfim eu não fiz isso como algo ruim muitas vezes você escreve o seu nome da variável em português e agora você vai poder pôr o acento nisso mas talvez seja ruim enfim eu não sei tentem me convencer depois todos os arquivos Python agora estão em UTF-8 então a ideia para a compatibilidade é sempre mantenha esse code em UTF-8 no Python 2 que vai tornar compatível com ambas exerções ao mesmo tempo e pensar no no Unicode do Python como um objeto isso daqui é simplesmente uma dica sobre o uso do Unicode que na verdade deveria ser algo que todo mundo já deveria dominar segundo o Joel e esse é um artigo que eu recomendo muito para quem não leu ainda é só procurar no Joel & Software sobre Unicode que é o mínimo que todos os desenvolvedores deveriam saber sobre Unicode para não ter as grandes dores de cabeça que eu comentei agora no Python 3.3 voltou o uso do U ao início de uma string literal para denotar Unicode embora ele seja somente uma coisa vazia só para manter a compatibilidade porque no Python 3.3 com ou sem U vai ser um Unicode e isso permite que no Python 2 você tenha o mesmo código em geral eu prefiro usar o filtering port de Unicode literals que vai manter todos os literais que nem esse texto em Unicode sem precisar colocar o U e funciona no Python 3.2 você pode fazer uma conversão manual que é uma função U para conversão de Unicode testar tipo isso é o que o SIX faz e esse pode ser um aspecto difícil durante a compatibilização eu tentei por exemplo compatibilizar o SimpleKV quer dizer eu tentei fazendo em casa algumas coisas e eu vi que esse SimpleKV depende de coisas que estão além do Python estão usando componentes por exemplo o MongoDB que já está usando o Unicode ao mesmo tempo que usa outros componentes que não estão usando o Unicode e a mistura começa a ficar um pouco mais complicada que nem o S e o Handle usado no SimpleKV para jogar para o MongoDB foi um problema e a solução disso é por vezes mudança de requisito EterTools e Functools Reduce deixa de existir sem importar de Functools como isso existe no Python 2 é só colocar essa linha em todo o código que usa Reduce que vai funcionar em ambas as versões o ZipMap e Filter que nem eu já falei antes vai ter um completamente diferente e deixa de existir no EterTools Divisão Divisão no Python 2 sem o import de Vision retorna um inteiro sempre truncado para baixo então 0.9 manda para o 0 menos 0.9 vai ser menos 1 e no Python 3 vai devolver um ponto flutuante já convertendo se você quer manter o comportamento de devolver sempre o inteiro use duas barras inteiro por inteiro com duas barras tem o mesmo comportamento no Python 2 e 3 e ou seja minha sugestão é sempre utilizem esse from future import de Vision e quando precisar uma divisão por inteiro inteiro por inteiro truncada use duas barras ou alguma função de arredondamento algumas diferenças são inusitadas entre o Python 2 e 3 essa do arredondamento é uma delas se você tentar arredondar 0.5 no Python 2 vai arredondar para 1 menos 0.5 para menos 1 ou seja arredondar para fora do 0 enquanto no Python 3 arredonda para dentro do 0 além do que o Python 2 devolve um ponto flutuante enquanto o Python 3 devolve um inteiro é um comportamento razoavelmente diferente eu criei essa função rint na AudioLaze só para solucionar esse problema devolvendo sempre o mesmo do Python 2 só que convertido para inteiro mas o importante é sempre saber o que está acontecendo se precisar de uma função de arredondamento vocês podem por exemplo usar o NumPy que vai ter o mesmo comportamento no Python 2 e 3 outra diferença inusitada essa foi bastante inusitada para mim é o namespace da classe no Python 2 existem coisas que funcionam e no Python 3 dão um name error se você tentar fazer uma classe define um data no seu namespace e depois numa instância seguinte você fizer um list comprehension duplo que nem esse usando data e funciona no 2 mas por conta do uso da variável data aqui dentro não vai funcionar no Python 3 e vai dizer que esse data não está definido então e uma solução muito estranha que funciona em ambos os casos é lambda data isso daqui usado nessa list comprehension vai funcionar em ambas as versões ou então como é mais recomendável de certa forma porque colocar um âmbito em um unliner desse jeito pode ficar meio confuso e deixar sujo o código é definir fora da classe mesmo ou colocar em um init ou um nil da meta classe para definir esses valores estou já acabando minha preocupação é sempre com o 2.6 para frente eu acredito que Python 2.5 para trás não é mais algo enfim o número de usuários também é bem menor do que o de 2.6 para frente e tem algumas coisas que existem apenas no 2.7 e talvez se você queira manter o código funcionando com o 2.6 seja importante por exemplo dict comprehension set comprehension não existe o order dict não existe no Python 2.6 embora você pode usar pelo fato de que existe no no PyPI uma versão para poder ser usada no 2.6 e existe enfim essas não são todas as diferenças entre o 2.6 e o 2.7 existe uma lista completa pode ser vista no Python.org e a mais crucial das diferenças do 2.6 para o 2.7 em minha opinião é o dict set comprehension que eu uso esses dois com uma frequência alta eu diria mas não são muito difíceis de serem trocados por essa sintaxe diferenciada que funciona em ambas as versões eu falei bastante do 6 o 6 é um dos pacotes para compatibilização um famoso pacote para compatibilização ele contém funções para iterar em dicionários que eu mostrei há pouco tem algumas constantes para uso com ex-instans tem esse colabel que no Python 3 0 e 3.1 não existia mais o colabel ele se preocupou em fazer o colabel eu diria que o Python 3.0 e 3.1 também não é de grande preocupação a versão 3 é 3.2 e 3.3 e a maior parte das pessoas imagina que esteja usando o 3.3 embora o Debian por exemplo continue usando o 3.2 por padrão então eu considero bom ainda pensar que o 3.2 está na ativa preocupação com o Python 2.4 e .5 esses eu já não me preocupo tanto mas o CIC se preocupa tem várias coisas feitas para funcionar em ambas essas duas direções o CIC se utiliza a avaliação tardia então você não vai conseguir fazer autocomplete você precisaria saber o que está escrito no código para poder completar e ele não importa nada à toa por exemplo ele tem todos os nomes lá convertidos de alguma forma para você poder acessar existe a tabela no site do CIC vocês podem ver esses nomes porque às vezes ele não privilegia o Python 3 às vezes ele privilegia o nome no Python 2 ou às vezes ele cria um terceiro nome e aí tem uma função chamada with metaclass que faz aquela solução primeira que eu falei de criar uma camada mais no MRO para permitir o uso da metaclass eu criei a audiograise.meta não porque eu queria crucificar o CICS ou coisa assim mas sim porque essa função o metaclass quebrou o código completamente da audiograise já que ela dependia de elementos do namespace da classe o qual a mudança no MRO era significativa para mim o outro que eu descobri recentemente é esse 9 ele continua tendo algumas características do CICS mas eu queria dizer que eu achei mais simples de entender o código do 9 de certa forma e o que eu gostei mesmo foi que ele só está se preocupando com o código a partir do Python 2.6 ele não tem a preocupação com o 2.4 e 2.5 o que torna ele um pouco mais conciso em alguns aspectos no site no próprio PIPI para o projeto 9 ele sugere para usar esse boilerplate em todos os arquivos e o que eu queria enfatizar é ele já sugere usar todos os future imports bom, você tem ainda alternativas da compatibilização não é necessário fazer o código ser único e funcionar em ambas as versões existem coisas que nem dá para fazer seu código único se você usar annotations no Python 3 você não vai passar para o Python 2 isso não existe vai dar erro de sintaxe mas existe por exemplo conversão automática usando o 2 to 3 3 to 2 usando o distribute ele tem como ser configurado tem a documentação dizendo como fazer isso para converter automaticamente seu pacote escrito em uma das versões para outra quando for requisitado isso você pode converter manual fazer duas branches continuar em paralelo alguns projetos fizeram isso isso me parece complicado mas é uma solução o difícil provavelmente são os mergers mas enfim ou manter a incompatibilidade lá só que manter o seu código restrito apenas parcialmente esse trecho de código só vai funcionar no Python 2 então bota o import lá dentro da função do método para quem quiser usar todo o restante menos essa função o método consiga usar mesmo em outra versão do Python talvez seja a solução mais suja mas pode ajudar muita gente eu particularmente faço isso com a AudioLase em que eu eu dependo da NumPy para algumas coisas só que o grosso da AudioLase não depende do NumPy então eu coloco o import NumPy lá dentro não é uma questão de compatibilização entre Python 2 e 3 mas poderia ser eu poderia estar usando aquele 2 bytes do int e que não existe no Python 2 aí somente onde eu estiver usando que vai dar problema e eu nem preciso me preocupar com o import para esse exemplo particular que eu passei e bom é isso esses são os elementos que eu construí na AudioLase para permitir a compatibilidade são menores do que o 9 ou 6 talvez sejam úteis para vocês eu acredito que o meta seja o mais útil de todos todos os outros tem ou equivalente no 9 ou no 6 ou é muito fácil também de fazer o código da AudioLase está no GitHub quem quiser ver e é isso o objetivo era falar sobre compatibilidade entre Python 2 e 3 se quer saber perguntas dúvidas decorators é que eu não falei de decorator de annotation é que o annotation não existe no Python 2 então vai dar erro de sintaxe sempre eu acredito que sim eu acredito que em algum instante tudo será feito no Python 3 se não for diretamente vai utilizar por exemplo 2 to 3 para converter o que faltar e por mais que eu não vejo um prazo para dizer a partir daqui o Python 2 vai morrer eu tenho as minhas dúvidas se isso vai ser rápido mas vejo que as coisas estão crescendo particularmente em um dos slides aqui eu falei eu mostrei esses números eu acho que eu apertei F5 há 2.897 marcados no PyPI pacotes com confadibilidade com Python 3 não necessariamente também com Python 2 ambas são aqui embaixo esqueceu 2 eu vejo isso sim como o futuro mas não o futuro próximo não isso vai demorar um pouquinho talvez não tão pouquinho assim mas talvez eu não seja a pessoa certa para responder isso eu sei que o Python 2.7 não foi abandonado eles continuam mexendo saiu o 2.75 não faz tanto tempo que a atualização do 2.7 embora até onde sei não há plano nenhum para que haja um 2.8 vai continuar somente o 3.3 para a versão 3.4 mais alguma pergunta A resposta é não se o 2.2.3 não resolve o que você quer eu pelo menos não conheço nada melhor fazer a alteração como eu falei o distribuidor você pode configurar para fazer essa alteração sozinho mas isso ainda no setuppy o próprio setuppy faria não mas está preparado e a conversão que o 2.3 faz precisa ser suficiente para fazer essa conversão automática em alguns casos não é eu não ouvi assim isso dá até para ver aqui não é algo menos F é isso ou F ou W enfim como eu falei o distribuidor já tem uma configuração para usar isso automaticamente no setuppy então você não precisa ficar criando arquivos a parte na instalação e faz a conversão o que permite fazer um código único e compatível com ambas as leções basta testar em ambas as leções antes de liberar claro mais alguma pergunta acho que a gente ainda tem uns três minutos bom então acho que é só acabou a paz e aí Obrigada.